Beleza aí galera dos carrões? Eu sou o Edu Ferreira e hoje trago mais um diário de flagas pra vocês Segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, poucos carros, mas carros bem legais A partir de agora eu vou deixar um desafio pra vocês em todos os vídeos Comente sempre o carro que você mais gostou de ver nos nossos vídeos aí do Carrões Dudu Beleza? Vamos lá! Temos ali uma Paraty Quadrada, olha só Foi embora Olha um Corsal 2 aqui na frente Foi embora Olha aí, belíssima BMW M2 Tchau! 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 Tchau!